Diário CDM 9 de 2024 Tentaram nos calar Iniciando o primeiro registro da pesquisa de sessão de atividade elétrica no cérebro Sabotaram a pesquisa com aquele acidente Irreversão da morte Não é, Tio Sam? É um choque, assim, né? Eu tenho as provas desse projeto Minha vida virou de ponta cabeça Eu não senti as coisas direito mais Você se sente a mesma pessoa de ontem? Vejam aí O registro do Diário Médico dos retornados